O que aconteceu com esse cara aqui? Foi punk, irmão. Foi muito punk. Ele pegou e ele tinha um relacionamento... Ele tava com um relacionamento, né? Com uma menina lá e tal. Gravidou uma menina e tal. E aí, o que aconteceu? A menina, de uma hora pra outra, de uma hora pra outra, a mulher pegou, foi na delegacia, falou que ele abusou dela verbalmente e no mesmo dia ela saiu da delegacia com um papel. Ela saiu da delegacia com um papel, dizendo que ele não podia mais ir na casa dela. Que é uma medida protetiva. Sacou? E ele mostra aqui, ele mostra qual que foi a última interação, acho que tava aqui, né? Qual que foi a última interação entre eles e tal, sabe? Ele mostra aqui... Eu não sei se eu nem podia mostrar esse tipo de coisa, mas tá no vídeo dele aqui e tal, né? E ele mostra, né, cara, que ele pega a filha dele ali e tal. Cara, no final ele mostra a filha dele. Aqui eu não vou mostrar, né? Porque é criança. Mas, cara, eu sou pai, né, cara? Eu tenho duas meninas maravilhosas, cara. Isso aqui me destruiu, cara. Me arrebentou. Me arrebentou. E aí mostra aqui que ele não tava mais conseguindo ver a filha dele e tudo mais. Pegar um outro frame aí, né, cara? Chorando não dá. Pegar um outro frame aqui, né? Pô, vamos pegar um frame aí do começo. E aí que tá, cara. E essa lei que foi aprovada da mulher poder ir na delegacia e falar... Ah, meu marido me xingou. Meu marido me xingou. Tá aqui, medida protetiva. O marido não pode mais entrar na casa. Se ele entrar, tu liga pra polícia, eles vão lá matar teu marido. Sabe qual que era? Quem provou isso foi o Bolsonaro, cara. É, quem aprovou isso foi o Bolsonaro. É, naquela ânsia, naquela ânsia de fazer, de fazer algum tipo de sinalização de virtude pra que as mulheres vejam ele como não sendo um nazista estuprador de girafas, nessa ânsia, o Bolsonaro foi o presidente na história do Brasil que mais aprovou leis missândricas. E missândrica, uma palavra que eu aprendi há poucos dias atrás também, é uma parada contra os homens. Então, é diferente. Uma lei que dá algum benefício pras mulheres é uma coisa. Uma lei que beneficia as mulheres de uma maneira é uma coisa. Show de bola. Não vejo... Foda-se. Só que uma lei que ajuda as mulheres prejudicando os homens, aí passa a ser uma lei missândrica, porque é uma lei contra os homens. E o Bolsonaro foi o cara que mais fez essa merda, velho. Bolsonaro foi o cara que mais fez essa merda. Na história do Brasil. Isso é fato. Isso é fato. Entendeu? Isso é fato, galera. Não adianta vocês ficarem... Essa live reprise não é, padre. Então, não venha com esse papo. Só que, cara, eu não olhei, eu não tinha olhado, mas não sou inscrito no canal, porque não fala mais de hard, eu não sigo, tá ligado? Não adianta. Mas dá uma olhada aqui, ó. É o fim do canal. Não tenho mais condições de continuar gravando. E, cara, tu imagina o psicológico desse cara. Tu imagina o psicológico desse cara de perder a família dele de uma hora pra outra, cara. O padre que é almo, né? Pode crer. E aqui tá o vídeo dele. Caraca, velho. Bom, eu não olhei o vídeo. Não olhei o vídeo e nós não vamos olhar aqui em live. Mas, o primeiro frame já me passa uma coisa legal. Tem uma cadeirinha de bebê aqui atrás. Quer dizer que ele conseguiu, pelo menos, ter acesso à filha dele. O que eu acho que é o mais importante nesse momento é... O pai e a mãe querem se matar, se explodir, brigar, dividir bens, foda-se. Isso é o de menos. Quem não pode sofrer a porra da criança. A criança tem que ser preservada de alguma forma ou de outra. Olha o moleque, o jeito que ele tá, irmão. O moleque. Ele deve ter a minha idade, né, cara? Caraca, o cara deu uma secada, irmão. O cara deu uma secada, velho. Dá pra ver nitidamente, né? Pô, tô precisando que a minha mulher me largue, irmão. Tô precisando que a minha mulher me largue pra ver se resolvem umas paradas aí. Caraca, cara. Aqui, ó. Caraca, ele tá? Mudou, né, irmão? Mudou o semblante. Mudou a expressão do cara, irmão. Arruma uma treta dessa pratinha e tu seca. Pô, vou ter que arrumar isso aí, irmão. Porra, cara. Eu vou olhar esse vídeo. Eu vou olhar esse vídeo. Amanhã eu vou escutar esse vídeo aí, sei lá. Tomara que não seja muito triste. Eu ia escutar na hora do meu treino, né? E aí a gente conversa sobre esse assunto, cara. Mas, ó. Mas, pelo título, ó. Me afastei da GTX. Não tenho mais cabeça. Não consigo mais trabalhar. E é foda isso, cara. Tá legal tu trabalhar com essa pulga atrás da orelha? Tu trabalhar com essa... Com problema, cara. O cara não trabalha direito. O cara não consegue trabalhar direito. Eu vou dar uma... Eu vou dar uma olhada nesse vídeo aqui. Na próxima live a gente conversa, talvez, um pouco sobre alguns pontos que ele levanta aqui. E eu sei que é muito fácil, cara. E eu sei que é muito... Eu não sei qual foi a história dele com essa menina que ele teve filho. Eu vi que algumas pessoas comentaram que era uma funcionária dele. E aí ele largou da mulher dele pra ficar com essa funcionária. E sei lá, cara. É assim... Eu não sei. Me falaram no último vídeo que eu fiz. Foi. Ele largou da mulher dele que ele tinha já há não sei quanto tempo. Pra ficar com essa funcionária. E ele ficou com essa funcionária. Engravidou essa funcionária. E essa funcionária que passou a ser esposa, no caso, né. E aí a mina pegou e meteu a medida protetiva. E sumiu com a criança. E não sei o que. Eu vi muita gente falando. Cara, eu não sei da história dos caras. Eu não converso com ele. Eu não tenho conta dele. Eu não sei os detalhes dessa transação toda. Mas se foi assim, foi juvenil. Se foi assim, foi bem juvenil. Eu fico... Cara, o que eu fico tranquilo nessa história toda. É que algum dia se a minha esposa me largar. Eu nunca mais vou ter relacionamento nenhum, cara. Eu nunca mais vou ter relacionamento mais nenhum. Em hipótese alguma, cara. Em hipótese alguma eu vou ter algum tipo de relacionamento. Tá ligado? Porque, cara, é foda, irmão. Tu imagina, tipo assim. Eu não sou... Eu sou um merda, né. O Getúlio, cara. Tem, sei lá, 10, 12 lojas que ele tem. É um outro padrão. É um outro nível. Tá ligado? É grana, cara. E o grande problema é que grana... Grana é muito bom. Grana é uma delícia, cara. É uma maravilha tu ter que ir num... Meu relacionamento é só com PJ. Grana é muito bom, cara. É muito bom tu chegar no final do mês e tu não se preocupar quanto que tu gastou de energia. É muito bom tu pegar a família e falar assim, vamos tomar um café colonial. É muito... Isso tudo é muito bom, cara. Isso tudo é muito bom. Só que... Te põe no lugar de um cara ou de uma pessoa que tem um pouquinho mais de dinheiro do que a média nacional. Eu não sei, cara, se eu conseguiria... Não que eu esteja nesses 1% ou 10%, sei lá. Mas eu não conseguiria mais ter nenhum tipo de contato. Até nem com pessoas, cara. Nem com homens, nem com mulheres, com ninguém. Sacou? Porque eu não sei se esse filho da puta tá se aproximando de mim pra tentar querer alguma coisa. E eu já sofri disso, sabe? De chegar alguém ali e ele querer ser teu amigo, aquela pessoa querer ser teu amigo, só pra pedir uma placa de desconto pra ti, saca? Qual é que era? Eu falo, porra, meu, sabe? É pra isso mesmo que tu fez? Esses tempos no Discord lá, eu tive uma briga feia lá no Discord. Porque entrou um membro aí no canal e ele ficava lá conversando com a gente. Me parecia uma pessoa, ok. Tava sempre conversando com a gente lá e tudo mais. E, cara, de uma hora pra outra o cara ligou o modo full, full André me dá uma placa de vídeo. Cara, eu tive que banir o cara. Eu tive que banir o cara. Falei, olha, irmão, ó, depois vem, passa o teu Pix aí que eu vou te devolver o teu 50 pila. E o cara virou membro Founders. Depois vem, eu devolvo o teu 50 pila e eu vou te... Valeu, cara, um grande abraço. Bani o cara do Discord, cara. Porque o cara não parava, cara, de falar, me dá uma placa de vídeo, me dá uma placa de vídeo, me... Porra, velho. Sabe que sacanagem do cacete, irmão? Você tá entendendo que eu sou um merda, cara? Eu sou um merda, eu não tenho nada na minha vida. Eu sou um merda, eu não tenho nada. Eu não tenho influência, eu tenho um canal aqui que eu converso com vocês, cara. É só isso que eu tenho. Claro, é minha família, né, obviamente, mas você tá entendendo? Aí chegam os caras, se aproximam de ti pra ganhar uma placa, pra conseguir uma placa de vídeo com desconto, cara. Não é nem pra ganhar uma placa de vídeo, sei lá, pra conseguir um desconto de 10%, sacou? Qual é que era? Então, tipo assim, você tá entendendo? Você tá entendendo que, tipo assim, cara, e eu se eu ficar sozinho que nem o Getúlio, por exemplo? Eu não sei a história dele, normalmente, mas o que me passaram foi, ó, a esposa dele, ele largou da mulher que ele tava pra ficar com essa menina, engravidou essa menina. E aí, agora perdeu tudo, entre aspas, né? Então, tipo assim, cara, eu não cairia nessa aí, não, cara. Eu não cairia nessa, não. Eu já falei pra vocês, eu tenho a minha regra. Eu tenho a minha regra e eu acho que vocês têm que ter essa regra também. Vocês têm que ter essa regra. A regra da... E tem um vídeo no canal falando sobre isso, a regra das duas bronhas. O cara é casado, o cara tem esposa, o cara tem filho, o cara tem um monte de atribuições, o cara tem uma família. Pô, apareceu um corpinho ali, eu quero... Eu quero dar uma drilada. Eu quero... Ah, tá dando mole, tá dando mole, eu quero... Eu quero dar uma drilada. A minha regra é a seguinte, a minha regra é a seguinte. Pensa no diabinho lá, pensa na coisa errada, vai lá, vai duas, duas. Tem que ser duas, tem que ser duas em menos de meia hora. Duas bronha, duas bronha. Se depois de duas bronha, tu ainda pensar nessa desgraceira, tu ainda pensar nessa vagabunda, aí é isso aí, mano. Aí larga da tua mulher, larga da tua família, foda-se tudo e vai e pega. Porque a razão já não te pertence mais, entendeu? A minha regra é essa. Porque depois de duas bronha, irmão, depois de duas bronha, você não quer saber, meu? Se aparecer a Gisele Bündchen, aparecer a Ana de Armas na tua frente, o Márcio vai fazendo uma cheirada. Sacou qual era? Sacou? Então eu tenho essa regra. Essa minha regra é... Essa minha regra é padrão. Essa minha regra eu dou pra todos os meus amigos. Vamos cortar, né? Eu dou pra todos os meus amigos. Vamos cortar isso aí, vai ficar ruim, vai ficar ruim, vai ficar ruim. Essa regra eu falo pra todo mundo. E já apareceu amigos meus. Apareceu um amigo meu, foi um grande amigo meu. Não posso falar, tem que cuidar, tem que cuidar porque o cara é casado, né? Apareceu um amigo meu e chegou e falou pra mim, André, olha o corpinho que tá me dando mole. E mostrou uma foto pra mim. Uma mulher bonita, uma mulher bonita. Uma lemoa de dois metros de altura. Eu falei, pô, bonita? Tá dando mole. Tá dando mole pra mim. E é o filho da puta. Tu não é casado ou roubado? André, tá me dando mole, André. A hora que eu quiser, eu como. Eu falei, irmão... Aí foi nessa... Isso faz anos, já. Foi nessa época que eu falei, irmão, faz o seguinte. Faz esse método. Duas bronhas. Se tu ainda pensar nela, se tu ainda vê ela como... Se tu ainda vê ela como algo que tu ainda quer, aí larga da tua mulher, larga da tua mulher, larga tudo que tu tem e já era. Aí ele parou. Aí foi, né? Uns dias depois, ah, não. Abandonei aquele plano lá. Abandonei. Ainda bem, graças a Deus, eu não fiz nada. O cara é casado até hoje. O cara tá com a mulher dele até hoje. Entendeu? Então, as pessoas que aderem ao método das duas bronhas, não traem a mulher. Não traem a mulher. Não dá nada. Nada, nada, nada. Tá, então fica essa dica aí. Porque aqui também é conhecimento. Aqui também é conhecimento. A moral é a seguinte, cara. O homem, depois que o homem termina o ato, dá tipo uma depressão, tá ligado? Dá depressão prós bronha. A Amanda tá aí, eu. Desculpa eu estar falando esses assuntos. Desculpa. Desculpa, não vai se repetir. Não vai se repetir muito. Mas depois que o homem... 1,2 mulheres, né, olhando a live. Depois que o homem se masturba, né, bate uma depressão depois. É a depressão pós-bronha, exatamente. Bate uma depressão. E aqueles minutos pós-bronha, aqueles minutos pós-bronha, são os momentos de maior claridade na mente do homem. São os momentos de maior claridade. Assim, o cara... Tudo parece que faz muito mais sentido, tá ligado? Assim, tu tá com certas dúvidas. Tu vira um psicopata por alguns minutos, assim. Dá uma depressão, né? Dá uma lucidez, né? Dá uma lucidez. Exatamente. O Caio tava dando uma lucidez. Cara, é uma lucidez ferrada, irmão. É uma lucidez punk, assim. E é por isso que eu falo pra vocês. Cara, olha esse corpinho me dando mole. Olha aquilo ali. Pô, caraca. Você acha que eu vou deixar passar isso aí? Pô, eu não sou viado. Eu não sou viado. Se quiser me dar, eu vou comer. Sabe o que é que tem uns caras que tem essa mentalidade de animal aí? De homem das cavernas. Então o cara vai lá. Pega lá, pega um paninho. Pô, tô com o meu pano do... Eu fiz churrasco hoje. E nada melhor... Cara, olha isso aqui, cara. Que coisa nojenta, cara. Um pano... Coisa de carvão, tá vendo? Coisa de carvão. Molho chipotle que eu passei num pedaço de uma carne de porco. Cara, isso aqui é o símbolo do churrasco. Isso aqui é o símbolo do churrasco, cara. Aqueles minutos de lucidez. Aqueles minutos de lucidez que tu tem ali, cara. É um momento muito bom pra te sentar e ver o que tu vai fazer de merda na tua vida. Será que fazer isso vai ter algum fundamento? Não, não vai. Então vai embora. Sabe o que eu quero?